Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Que delícia! Chegamos ao final do caderno 3 de matemática. Faremos a correção do lembrando, que deixei na última aula, e na próxima aula a gente inicia o caderno 4. Quem não pegou ainda na secretaria da escola, deve pedir para o papai ou para a mamãe ou para algum responsável retirar lá na escola, na secretaria, tá bom? Outro recadinho que eu quero dar para vocês é que quem não me enviou nenhuma atividade ainda, precisa me enviar, tá bom? Quem não consegue mandar pela plataforma, manda através do WhatsApp da escola da Tia Marina, porque senão não tenho como saber quem está fazendo atividade e quem não está, quando não me envia. Se não me envia, eu penso que não está fazendo, certo? A maioria de vocês está enviando tudo certinho, eu consigo fazer a correção através da plataforma. Quem não consegue enviar pela plataforma, me envia pelo WhatsApp da Tia Marina, lá da escola, chega aqui para mim, eu consigo verificar, acompanhar. Agora peguem a apostila de vocês, página, que página que é, Tia Edna? É na página 70, lembrando. Lembrando que o lembrando é uma revisão dos conteúdos vistos durante o bimestre. A gente faz um apanhado, lembra que a Tia Edna falou para vocês que tem que pegar a apostila, folhear, relembrar as atividades, pegar, tentar fazer novamente algumas atividades que foram passadas no decorrer do bimestre, tá bom? E quem tiver dificuldade, Tia Edna está aqui à disposição. Me manda um áudio ou me manda uma mensagem, que a Tia Edna responde em seguida, tá certo? Vamos lá então? Lembrando, página 70. Seguência é todo conjunto ou grupo cujos estão escritos em uma determinada ordem. O que é uma sequência? Uma sequência pode ser na ordem crescente, pode ser na ordem decrescente, pode ser de 2 em 2, pode ser de 10 em 10. Ele vai ter uma determinada ordem, ele vai seguir uma ordem. Se eu começo, por exemplo, 2, 4, 6, 8, eu tenho uma sequência em ordem crescente que vai de 2 em 2. Lembram-se? Muito bem. Múltiplo é o resultado de uma multiplicação de dois números naturais. Múltiplos, divisores. Quando eu tenho, por exemplo, 2 vezes 3, 2 é um número natural, 3 é um número natural. E aí eu vou tendo os resultados. Lembram-se? Igualdade significa a mesma quantidade, ou seja, uma equivalência que é representada pelo sinal de igual. Lembram-se? Se eu falar assim para vocês, 2 mais 3 é igual 1 mais 4, porque o resultado de ambos os lados vai ser o mesmo, vai ser 5. Então, isso é uma igualdade. Podemos representar uma igualdade utilizando o sinal de igual. Em uma igualdade, ao subtrair ou adicionar o mesmo valor aos dois membros, obtemos uma nova igualdade. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente. 2 mais 3 é igual 1 mais 4. Se eu adicionar em um membro o número 2, no outro eu vou também adicionar o número 2 e vou obter uma nova igualdade. 2 mais 3 mais 2 vai ser igual 1 mais 4 mais 2. Dá o mesmo resultado dos dois lados, nos dois membros. 3 mais 4. Chamamos de eixo de simetria a linha que divide uma figura exatamente ao meio e os dois lados ficam refletidos em relação à linha. Quando a gente dobra ao meio e um vai ficar exatamente sobreposto ao outro, com relação à linha, que é a dobra que a gente faz no meio. Quando uma figura apresenta pelo menos um eixo de simetria, ela é chamada de figura simétrica. Quando não apresenta eixo de simetria, ela é chamada de assimétrica. Vimos que os números 1 meio, 1 terço e 1 quarto são chamados de frações e representam partes de um inteiro. A fração é quando eu pego alguma coisa inteira e divido em partes, certo? Então, isso é uma fração, são partes de uma coisa inteira que foi dividida em pedacinhos. O numerador indica o número de partes iguais do inteiro que foram consideradas. Qual é o numerador? O numerador é o número que vai em cima, é a quantidade de partes que eu considerei. Exemplo, se eu compro uma pizza, a pizza tem quantos pedaços? Oito pedaços. Eu como um pedaço. Esse um pedaço comido é a parte que eu estou considerando. Então, eu tenho um oitavos, porque oitavos é a quantidade que foi dividida, que é o denominador. E o numerador, que é a parte de cima, é a parte que eu estou considerando. O denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. A probabilidade representa a quantidade de chances de um evento acontecer. Então, qual é a chance de acontecer alguma coisa? Exemplo, eu tenho um saquinho cheio de bolinhas verdes e amarelas. Qual que é a probabilidade de pegar uma bolinha preta? Nenhuma. Então, a probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. Tá bom? Os números com vírgula que utilizamos no dia a dia são chamados de decimais. O décimo representa o inteiro dividido em dez partes iguais. Então, pensando nas ordens, quais que vocês conheciam anteriormente? Unidade, dezena e centena. Agora, vocês aprenderam a ordem dos décimos e dos centésimos. A dos décimos vem logo após a vírgula. E a dos centésimos é depois do décimo. Certo? O centésimo representa o inteiro dividido em cem partes iguais. O que eu quero falar para vocês? No nosso próximo plantão, não percam, porque eu vou reforçar esse conteúdo dos decimais. Dos décimos, dos centésimos, para que vocês não terminem o bimestre com dúvidas. Tá bom? O quadro de ordens apresenta agora duas partes. A parte inteira, que vem antes da vírgula, e a parte decimal, depois da vírgula. Essas partes são separadas pela vírgula. O sistema monetário brasileiro é representado pelo real, cujo símbolo é R-cifrão. A centésima parte do real é chamada de centavo. Então, eu tenho um centavo, cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, cinquenta centavos e um real, uma moedinha de um real. Como eu acabei de falar, não percam o próximo plantão de quinta-feira, que a Tia Regina vai retomar esse conteúdo para tirar todas as dúvidas de vocês. Se tiverem outras, anotem também, que a Tia Regina vai explicar para vocês. Tá bom, meus amores? Por hoje, terminamos por aqui. Até a próxima aula. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, meus amores.